Agora são 8 horas e 6 minutos, integrantes do movimento dos trabalhadores rurais sem terra e do movimento dos pequenos agricultores ocuparam na manhã desta segunda-feira o pátio do INCRA, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Porto Alegre. A gente vai falar com o Hildo Pereira, ele que é da direção nacional do MST. Olá Hildo, bom dia. Bom dia. Bom, queria que você desse detalhes a respeito desta ocupação, a motivação, enfim, como é que está a situação de momento. Isso faz, primeiramente, bom dia e agradecer o espaço. Isso faz parte da nossa jornada nacional de luta pela reforma agrária. E aqui no INCRA, no Instituto aqui em Porto Alegre, onde também tem outro prédio que é do Ministério da Agricultura, a gente vem com a intenção, intuito de cobrar uma pauta que até então ela foi esquecida por esse atual governo federal que nós temos aqui, né? Então há uma cobrança da nossa base, dos pequenos agricultores e também dos assentados da reforma agrária, dos nossos assentamentos e acampamentos sobre essa pauta. A gente precisa de um retorno. E para piorar a nossa situação aqui no Rio Grande do Sul, a imprensa, vocês devem ter acompanhado, e a imprensa geral tem acompanhado, que é o tema da estiagem que estamos enfrentando, né? Hoje temos mais de 130 municípios com essa situação. Quer dizer, e portanto, muitas famílias aí em situação bastante difícil, né, Hildo? É dramática a situação, né? Não, é muito dramática, só para ter uma noção do que está nos escutando, que tem perga, pega na questão dos grãos, já chega a mais de 50%, e do leite já passa de 80% de perda. Então tu imagina a situação das famílias, dos pequenos agricultores aqui no Rio Grande do Sul que estão enfrentando, né? E a gente precisa de uma solução, de algo que segure a família no campo. Agora, existe esse problema localizado no Rio Grande do Sul, mas na verdade é nacional. Hoje, o que a gente pode ver, pelo menos nesse primeiro ano do governo Bolsonaro, é um desmonte em relação às políticas voltadas para a reforma agrária? Quando vê um governo da natureza do Bolsonaro que vira as costas para os mais humildes, para os trabalhadores, com certeza está na pauta dele, né? Na agenda desse governo, o desmonte total dos programas que vem voltado para a reforma agrária. Então é isso com as famílias. Em outros momentos da história nossa, tinha os governos que dialogavam, e algo a gente conseguia. E esse deixa muito claro para nós que ele joga a pauta para baixo do tapete e não quer nem discutir. E ainda diz que não reconhece aí, principalmente, os assentamentos da reforma agrária e os pequenos agricultores no nosso país. Quer dizer, o presidente Jair Bolsonaro está fazendo uma perseguição política, na sua opinião? Com certeza, além de política ideológica para cima do MST, principalmente do MST. Perfeito. E vocês estão justamente reivindicando o assentamento das famílias que já estavam cadastradas no INCRA, né? Nós temos, é isso mesmo, nós temos mais de 80 mil famílias acampadas no Brasil. Aqui no Rio Grande chega em torno de mil famílias acampadas e tu não tem nenhuma resposta, nenhum retorno. Então, e as famílias ficam cobrando disso. Quando é que nós vamos ser assentados, né? Então, esse governo, é isso que eu falei. Ele não tem interesse de que a pauta, o tema da reforma agrária esteja na agenda para discutir. Agora, Ildo, a gente tem... Além das famílias acampadas, que é para fazer assentamento, tem outros programas que ele está criando lei para tirar. Pega o exemplo, a questão do PRONERA. Está criou lei, olha isso. Onde é que esses públicos dos filhos dos camponeses e camponesas vão estudar? Vão disputar as universidades particulares, o público, seja ela que for? Então, deixa claro que os trabalhadores desse país não vão ter direito mais a estudar na universidade de qualidade para desenvolver o campo, enfim. Ildo, inclusive, enquanto você fala, quem acompanha a gente aqui, o Jornal Brasil Atual, pela TVT e também nos nossos canais no YouTube, pode ver imagens de ocupação, né? A gente mostra nesse momento. Inclusive, tem uma foto, Ildo, que aparece ali uma faixa escrito Bolsonaro, governo da morte. Mais de 500 agrotóxicos liberados em apenas um ano. Quer dizer, existe uma preocupação também em relação às outras políticas voltadas para o campo no que diz respeito justamente a agrotóxicos, ao privilégio do agronegócio. Não é só a questão da reforma agrária. É uma pauta bastante ampla, Ildo. Ele está muito confuso, esse governo Bolsonaro, com relação à saúde. Porque quando se trata de alimentos saudáveis, se trata de saúde. E quando ele pauta essa questão para liberar mais de 500 tipos de venenos para jogar no nosso solo aqui brasileiro, então ele está se contradizendo. E por outro lado, do Ministério da Agricultura, ele está dizendo para nós, pautando esse governo, que o leite hoje não pode chegar no ponto de refriamento com mais de 9 graus, 10 graus de refriamento. Então, por um lado, ele joga veneno na natureza e, por outro lado, ele cobra um alimento que é saudável, que é o leite, que tem que chegar a um certo grau na água indústria. Então, ele está se contradizendo. Esse governo um dia diz uma coisa, outro dia diz outra. Mas a intenção dele é deixar os trabalhadores cada vez mais na margem da miséria. E nós não podemos admitir isso. O nosso povo brasileiro não pode admitir tudo aquilo das conquistas que custou muito suor do povo trabalhador deixar que seus direitos sejam esquecidos. Exato. E, Hildo, já que você falou em leite, a gente sabe que é grande a produção de produtos lácteos exatamente no sul do país, juntamente com o arroz, o arroz orgânico. É importante que as pessoas saibam que os trabalhadores rurais sem terra lutam exatamente pelo alimento orgânico contra os agrotóxicos, né, Hildo? A gente, nós do MST, somos os maiores produtores de arroz orgânico da América Latina. E estamos convidando toda a população para a nossa 17ª abertura do arroz orgânico. Vai ser dia 20. Então, que a população venha conhecer o que nós produzimos nos nossos assentamentos, além do arroz, além do leite e outros produtos saudáveis, então que vem, né? Então, nós se engrandecemos e é verdadeiro que nós produzimos esse alimento saudável, alimento sem veneno, não agredimos a natureza. E nós temos essa experiência que é importante para, não só para o povo brasileiro, como para o povo do mundo, né? Sem dúvida. E qual que é a expectativa em relação à ocupação aí do INCRA em Porto Alegre, né? É uma questão aí pontual ou tem data para sair? O que vocês estão imaginando em relação a essa manifestação de hoje? Nós saímos dos quatro cantos do Rio Grande, como se diz nosso povo gaúcho aqui, com a vontade de sair com algumas questões bem concretas. Então, nós não temos, estamos com um tempo indeterminado aqui na nossa ocupação. Vamos conversando durante o dia, o dia de amanhã. Então, viemos para cá preparados para ter alguma resposta que venha a dialogar com a nossa base social aqui, tanto do MPA quanto do MST. Perfeito. E as pessoas que gostariam de consumir, por exemplo, o arroz, os produtos do MST, existe alguma página onde as pessoas podem acessar, inclusive para manter essa compra, Ildo? A gente tem a nossa cooperativa e tem a página aí do MST, pode entrar no site do MST, que ali está a nossa, o quê? Não só o arroz, e sim os produtos além do arroz que nós produzimos em nossos assentamentos da reforma agrária. Muito bem, está aqui nossos frutos, estou entrando aqui no site agora, a nossa produção. Perfeito, a gente agradece, viu, Ildo, a sua participação e boa sorte aí para vocês nessa ocupação do INCRA em Porto Alegre. Muito obrigado e bom trabalho a vocês aí. Obrigada. Falamos aqui com o Ildo Pereira, ele que é da Direção Nacional do MST. E aí Obrigado.